Senhoras, senhores, crianças, porque afinal hoje em dia as crianças estão envolvidas em quase tudo Principalmente em assuntos como namoro Estamos chegando a data hoje maravilhosa, linda, que é o dia dos namorados Mas também não deixando de lado a data mais importante que é o meu aniversário Hoje, quando você está assistindo esse vídeo aí, meus amigos estão todos aqui Se você está assistindo de noite, estão todos aqui, mas eu reunido e tal Quem está comendo bolo e você não Bem, mas a pergunta aqui não quer calar O que essa data tem que deixa as pessoas tão românicas, tão equilibradas Tudo chega em um equilíbrio, as piriguetes estão carentes Os forex não estão lá sempre presentes Isso gera o início de grandes relacionamentos que irão durar muito tempo, até amanhã, por exemplo Sem falar que hoje é um dia que muitos casais esquecem que estavam brigando até ontem E deixam para brigar até amanhã Pensadores da internet Pessoas brigando nunca é engraçado, né? Vamos falar dos casais românticos, porque sim, casais românticos são muito engraçados Sim, senhores, existem casais que fazem coisas que para as pessoas normais não fazem nenhum sentido Tipo eu E que coisas são essas? Por exemplo, vozinhas Ó, amorzinho Nominhos Nominhos amorosozinhos Nominhos amorosos Minha gatinha Meu gatinho Combinação de nominhos e vozinhas Ó, amorzinho, vamos comer um chocolatezinho mais eu? Ó, meu gatinho, pra que essa câmera? Não, anjinho, não pode colocar aí não Mas mesmo com toda essa mídia em cima dos dias dos namorados ainda é uma data romântica que remete ao amor Ó, o amor é lindo É, meio careiro, mas é lindo, o amor é lindo Nada é mais lindo do que ver um casal dos namorados falando no telefone Às vezes é um pouco confuso, vocês não acham? Existem uns casais assim que tipo, passam 24 horas no celular E isso é uma coisa que eu nunca vou entender Oi, sim, tá Tá, tá certo Tá, tchau Bom, senhores, como eu não gosto muito de falar no telefone Eu sempre fico me perguntando Quem eles falam? É putaria? Sim, aí eu coloco o meu Sô, riu, jen, adô, jen Aí a gente Sô, riu, jen, adô, jen Eles não comem, eles não dormem A única coisa que eles ficam é conversando no celular 24 horas por dia Será que eles ficam contando piada? Aí sim, tipo, é O jumento chegou pra vaca e disse Sua mãe é uma vaca E a vaca olhou e disse E a sua, aquela jumenta E quando você chega de bituca pra curir Ao que eles tanto conversam É sempre a mesma reação Fora isso que se você tentar escutar de longe Você só escuta o Então, senhores, coloca aqui embaixo O que vocês acham que eles tanto conversam Se você for um desses casais Uma dessas pessoas aí Coloca aí embaixo aí O que eles tanto conversam no celular Mas é como diz o ditado Melhor um romance meloso Do que uma friendzone seca, né Existem aquelas meninas que gostam de botar os caras na friendzone Eu gostaria de pedir humildemente Que vocês senhoritas fossem tomar no meio do olho do homem A friendzone Resumindo tudo isso aí É a menina que fica dando corda pra você se enforcar Mas também não vamos ser criança Nem tudo é friendzone Na internet hoje em dia tudo é friendzone E bullying Friendzone é praticada por apenas algumas meninas Aquelas que te dão corda e depois É só amigo As outras não querem ficar com você Porque não querem, né Vai ver se você é feio Ou você é pobre Ou você é os dois Pra essas meninas, sim É a vida, né Não é uma brigada Ficar com você Agora... Ficou a cabeça reta Agora pra as do friendzone Vocês poderiam chegar e dizer Amigo? Olha aqui um amigo pra você Pega sua amizade Enfim o olho Mas se você ficar triste Pô, pense em coisas boas Por exemplo, outro dia a gente tava conversando na faculdade O que seria melhor? Uma namorada ou... Um milhão de reais Sim, senhores Existem pessoas idiotas na faculdade também Mas pare e pense O que seria melhor nesse exato momento? Você tá com aquela menina Que lhe traiu Que deixou você pra ficar com o ex-namorado bombado dela E que passa chifre nela toda semana Que só sabe ir pra academia Ou... Um milhão de reais Bom, senhores E com isso eu encerro essa mensagem aí e tal É... Esse exato momento Se for de noite Você tá convidado Se você assistiu esse vídeo Até sete horas da noite Pode vir aqui em casa Com o meu bolinho Que estaremos todos aqui reunidos E rindo da cara uns dos outros E... Aqueles que desejaram felicitações No Facebook Que vieram aqui Muito obrigado E como presente de adversário Compartilha esse vídeo Oh... Né? Então até a próxima semana E... Valeu, pessoal! E aí... Alô? E aí, filho? Beleza, meu irmão? E aí, cara? Cadê a Wilson? Não vai vir não aqui pro meu aniversário? Ô, Jolson? E aí, cara? Vai vir não? Sim, é? Ei, vai trabalhar? Tá Flávio? E aí, cara? Ih, caixa de mensagem Alô? Jeanilson? E aí, boy? Vai vir? Sim, não vai dar não Pô cara, está respirando esse homem Não, não vê ninguém ainda não Não é rápido me inspirar a galera da minha Alô? E aí Pedro? Me ligou na minha cara